Sejam todos bem-vindos à resenha do Madureira Décima edição do ano Primeiro sábado do ano Vambora? Faz a ré menor, Johnny Alô, galera Vambora Quando que eu tô pedindo pra geral cantar, geral canta Alô, BSB, obrigado pelo amor Alô, Thiago Alô, Johnny Se inscreve aí, pô, se inscreve aí E adiciona o cidinho de gravação, pô Vambora Veja bem, nosso amor é perfeito Isso é resenha do Madureira, mané Lembro-se, aos momentos passamos Mesmo assim só passamos Vou confiar Toda vez, geral Me sinto como pecador Aos pés da cruz A confessar Que esse é amor, geral Que esse é amor É que o teu calor É que o teu calor Esse é o calor Vambora, vambora De inspiração me conduz ao espaço Seduzindo e além do mar E além do mar E uma INVSP, e uma geral Isso é uma doireira São recorregos, geral Esse é o recrato cantado que vem Isso é vida Se já for Um grande amor Pra finalizar Resumir dessa história Esse é o recrato cantado que vem Ratificar Um grande amor Veja bem O que você vai fazer Pense bem Pra depois não se arrepender Mais vale um pombo na mão Que isso? Do que dois de um amor Que isso? Basta querer refletir Saber Eu quero também Eu quero Já que você Essa é sua opção Essa é sua opção Cuidado pra não machucar seu coração Vamos no baixinho Vamos no baixinho, são vocês e a gente Ai de mim Coisa linda, hein? O jogo do amor Pode ser mais alto, vambora Pode ser mais alto, vambora Já que você quer assim Sem timidez Tá aí também, né? Tá aí também, né? Ai, goleiro Ai de mim A vida é meio assim No jogo do amor Eu sou um brinco Tiago, tá aí, Tiago? Já que você quer assim Essa é sua opção Cuidado pra não machucar O donçado, o donçado E morou vai ser melhor Né, acaba valentia de ordem Quando a mulher que ele ama Vai embora Essa nunca falha E o mais valente dos homens chora É, ou não é? Canta aí! É, acaba a valentia de homem Manda a mulher que ele ama Vai embora É, quanta coisa muda nessa hora E o mais valente dos homens chora Diz que faz o que acontece E não tem medo de nada Levanta a voz, fala alto Matrata a mulher amada Quando ela se evabora A mão conhece de mancha E o mais valente dos homens chora Oh, oh, muito grande! Vambora, pesado! Vambora! Oh, 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 oh Lelele, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Eu vivo na esperança e vou na fé A vida bate forte quando quer Tu tem que ser valente Alguém bota, se levanta, se é mulher Se tá duro, consegui não dar pé Já começa na barriga antes de nascer Sou mais forte da nua, vai sobreviver Se tá difícil, faz uma oração Cobra o joelho e pede, meu irmão Que Deus tá sempre ouvindo Tá vindo pra quem é merecido E tá sempre na batalha, tem valor Acredito em que tá agindo Sei que o bate tambor Outro de ser ateu Que eu vou de terça na mão Foi Maria quem deu Vou na paz do Senhor Vai no que você crer Com força e pedra pra vencer Sei que o bate tambor Outro de ser ateu Eu vou de terça na mão Foi Maria quem deu Vou na paz do Senhor Vai no que você crer Com força e pedra pra vencer Tá gravando o PSP Se inscreve no canal Olha meus fascistas aí O meu sonho verdadeiro é gostoso de sonhar Todo mundo no terreiro E nascer é o sol raiar Sobre a luz da poesia É tão doce de cantar a resenha E ao som do chão branco de esbala Com a coisa eu não quero parar O samba do sorrir E com a toda o sabor do luar Pois é É o samba dolente Ou até de repente Pra gente pensar Que se desça se conta Se conta mais Samba é filosofia Vida ao guia do salão Vem a força e a magia E pra minha alegria Nossa, o samba é velha e porrada É a minha madeira Vai chovendo a vira que o bate espalha Alô, fubá! Salve o sol de virilumino E o bota aí! É o bom envolvente Presente da gente Tá gostoso te ver Samba Tô querendo ficar Aqui Tá retalha de meu bem Vem pra Deus Tá na hora de ir Tá gostoso te ver Samba Tô querendo ficar Aqui Tá retalha de meu bem Vem pra Deus Tá na hora de ir Descordado Ai, o dia já ganhou Foi embora Ai, o dia já ganhou Foi embora Ai, o dia já ganhou Foi embora Foi embora Fisca juntada Ai, o dia já ganhou Peguei Ô, saco a jacadeira Menina Mexe pra lá e pra cá Mas é pra toda essa gente E você sabe salvar Ô, saco a jacadeira Menina Mexe pra lá e pra cá Olha pra toda essa gente E você sabe salvar Olha que você sabe salvar Olha que você sabe salvar Olha que você sabe salvar Quando ela chega Que a loucinha é quebrada Quando ela chega Que a loucinha é mexer E pra escarra Contra ela vai bater E no poder No partido pra valer Quando ela chega Que a loucinha é quebrada Olha que você sabe salvar Ô, magrelo É uma samba diferente Um lado pro outro, pra trás e pra frente Mexendo uma burra da gente Só que essa massa tá bom Na palma da mão De parte do ano ele entende No meio da guarda ele é atração Só que essa barra vai valer E não querem saber Joga baixinho, joga baixinho Ela quer zoar, você ia cobrar Samba aí, samba aí O cara falou Que quem samba mais Vai ganhar um balde de cerveja Na palma do Kelvin No poder no partido pra valer Quando ela achar que ela conseguia quebrar Olha assim Quebra Quem é ela, quem é ela Que vai todo dia na cabela Fazer oração acende dela Dizem que ela acende dela Dizem que ela acende dela Me encontraram que a menina moça Quando ela está na janela Quando ela está na janela Sempre joga beijo pra mim Me contaram que ela tem burbinho e chapinha Todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha com jeito de dizer Quero ver o diabo virando O diabo virando Eu vou dançando sozinho Será que ela cresce meu bem? Se eu for na mangueira Ela vai Porta da estrada Ela vai no cacique de rã Ela vai no estácio de sangue Ela vai no bagote de xerê Ela vai no bagote de xerê Se eu for na mangueira Ela vai no cacique de rã Ela vai no estácio de sangue Ela vai no bagote de xerê 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 Falaram que meu companheiro, meu amigo surdo Parece absurdo, apanha por tudo Ninguém faz samba sem lhe apanhar Não viram que seu companheiro, amigo pandeiro Também tira coco do mesmo coqueiro E toca sorrindo pro povo cantar Vamos embora! Pandeiro não é absurdo, mas é o meu nome Não me chamam surdo, mas vai perto de fome Pandeiro não vou me convocar Ah, povo que vibra da força do som brasileiro Não é surdo nem só pandeiro Tem uma família tocando legal, legal Você cantando, batendo e sorrindo com a gente Vai cantar geral! Não conhece a todo instrumental Bora! Batuqueiro Cantando samba, pode bater E batuqueiro, batuqueiro, ê Batuqueiro Lá menor, lá menor, lá menor É tanta emoção que eu sinto Toda vez que me tô tentando esconder Ela já não me ama Ela já não me vê Como me deu um dia A poxa Resolveu ir embora, meu Deus E agora o que faço eu? Falo que não foi nada Chegou que não doeu Pra tentar ocultar Quero ouvir geral! Isso! O seu novo endereço Te escreveu dizendo assim, amor Volte logo que a vontade De te ver É tanta emoção Que eu sinto Toda vez que me tô tentando esconder Ela já não me ama Ela já não me vê Como me desviar E a poxa Resolveu ir embora, meu Deus E agora o que faço eu? Falo que não foi nada Chegou que não doeu Pra tentar ocultar Quero ouvir geral! Canta aí! A vontade que sinto De saber, amor O seu novo endereço Te escrever Dizendo assim, amor Sai daí, tá sendo filmado! Tá sendo filmado! É toda A vontade que sinto De saber, amor Vai, Johnny! O seu novo endereço Te escrever Dizendo assim, amor Johnny Barroa! Volte logo que a vontade De te ver É tanta É tanta Vou cantar um do resto! Foi desafio sem te ver Meu desafio foi você Saudade Agora chega de sofrer Eu nada fiz pra merecer Maldade Foi quando o amigo lembrou O samba não pode parar, não Não é como o caso de amor Que acaba Se eu perco no jogo do amor O samba é meu protetor, sim E tirado o trauma da dor da mágoa Eu cansei de esperar por você Cansei de esperar por você Não tenho prazer de sonhar Não tenho mais tempo a perder Não tenho mais medo de nada Que bom ver o dia nascer Bom ver o sol despertar Os braços da madrugada Eu cansei de esperar por você Mas, Douglas Cansei de esperar por você Não tenho mais tempo a perder Não tenho mais medo de nada Que bom ver o dia nascer Bom ver o sol despertar Com os braços da madrugada Não tenho mais tempo a perder Não tenho mais tempo a perder Não sei se hoje foi melhor que ontem Salve Jorge Aragão Mas é também que eu me deitei Parecia um jovem sem ninguém Pra quem que eu fui brilhar, meu amor? Se tenho toda razão Então não dá pra entender O que é que o meu coração Espara com a ti Enchei O seu nome na cidade Mas a dor desta saudade Publiquei em todos os jornais Pra que tanto cartaz, meu amor? Se tenho toda razão Se tenho toda razão Então não dá pra entender O que é que o meu coração Espara com a ti Eu tenho esse poder E o que fazer com ele O que é de errado Eu tenho meu coração Ninguém entra e sai da razão Sem ser contado Só que ele pode contar Com a boca se compra e se dá Sem ser pecado E sou igual a você Com isso meu coração Espara quando te ver Sou igual a você Com isso meu coração Vem dentro de olho no seu bocadinho Vem dentro de olho no seu bocadinho Se liga no torre Enquanto não dá pra subir Vem dentro de essa bichada Toca pra fora Se julga poeta Não sabe escrever Você que é a vida Corriera 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 Se liga no torre Corriera 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 Samba sabe o quanto é bom, mas pra samba tem que saber Que é bagunça, é bagunça, tem muito ainda que aprender Você quer a passagem que toca na bola, você perde o gole e ganha de beber Você diz que vale a mão, se ignora, geral tá ligado, é legal de si Você não só não dá, cuidado não vai cair Tem gente de olho no seu proceder, se liga no voo e canta pra subir Você diz que essa bicha tá bom pra lá fora, se joga poeta, sabe escrever Você quer brincar, brincadeira, tem hora, geral tá ligado, é legal de si Você não só não dá, cuidado não vai cair Tem gente de olho no seu proceder, bora resenha, bora resenha Quem Samba sabe o quanto é bom, mas pra samba tem que saber Que é bagunça, que é bagunça, tem muito ainda que aprender Quem Samba sabe o quanto é bom, mas pra samba tem que saber Que é bagunça, que é bagunça, tem muito ainda que aprender Michel, Luizinho, Luizinho, tem a galera da palhota aí Eu não Então vai, pô Então vai, pô E não sei se vai rolar, nem já se espera amar Não quero despedida, eu fui filho pra você Mas eu vou te conhecer na vida Não quero despedida, só pra mim vai deixar Pra você eu vou cantar, nesse palco de prazer Nossa lua vai nascer, chega, chega Só pra mim vai deixar Pra você eu vou cantar, nesse palco de prazer Nossa lua vai nascer, mas chega, chega Mas além do mais, essa dor que você me deu Pra mim valeu de coração E sei lá, o que pode me acontecer Eu não sei se é outro, mas te peço por favor E prometo que não é ilusão Alô, legal Alô, legal Alô, saldor Batucano, 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 batucano A música do mentiroso Baixinho, baixinho Eu vou mudar de vida, vou mudar a atitude É a primeira medida, é cuidar da saúde Eu vou mudar de vida, dessa vez eu não amargo Será que é bem-vinda? Vou deixar o cigarro Faço tudo pelo nosso amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou Faço tudo pelo nosso amor O nosso amor Eu vou mudar de vida, vou mudar de projeto É a segunda medida, é uma lança do teto Eu vou mudar de vida, já não tô nessa praia De menor de perdida, me cansei da gandaia Faço tudo pelo nosso amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou Faço tudo pelo nosso amor Eu vou, eu vou Comer mentira até posso provar Que sou provisória, mas são popular O tempo que a média da gente quiser Jamais me faz E até nos traz Eu vou mudar de vida Lala, 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 lala Lala, lala, lala Lala, 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 lala Lala, 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 lala Lala, lala, lala Lala, 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 lala Eu vou Faço tudo pelo nosso amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou Faço tudo pelo nosso amor Faço tudo pelo nosso amor Baixinho, baixinho Dá pra lá, dá pra lá Oh 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 Se mandarem, se mandarem Se mandarem é me chamar, eu vou Sou brasileiro, eu sou nação, eu vou Sou do sul, sou do nordeste Marlão, cabrada, peste Sou valente, eu sou paz e amor Eu levo a vida do jeito que vou Alegria, crise e chorido Eu sou branco, eu sou negro Viro o mundo pelo aberto, eu quero ver o mundo pelo aberto E eles estão no chão, eu sou sonho Vai, cara Quer não, é? Boa posição Saio da igreja Pela proteção Eu peço a chefe Rameu, babala, ô Viana, pandeira ou viola Vai, gang, samba, venda, bola Tanto faz cachaça ou coca-cola Se mandarem me chamar, eu vou Eu vou, que vou Se mandarem me chamar, eu vou Sou brasileiro, eu sou nação, eu vou Sou do sul, sou do nordeste Cheiro Marlão, cabrada, peste Sou valente, eu sou paz e amor Na outra Levo a vida do jeito que vou Alegria, crise e chorido Eu sou branco, eu sou negro Viro o mundo pelo aberto, eu espero o chão Na outra Batucou, batucou Se mandarem me chamar, eu vou Isso Alô, BSP, se inscreve aí Ativa o sininho e vambora Essa é a resenha do Madureira O mesmo esquema Gerando a palma da mão Canta todo mundo junto É isso aí, é calô, manda o mesmo Vambora Eu te avisei pra gente não brigar Que toda a dor só ia machucar E eu avisei que a gente tava mal Doce paixão que se tornou sensão Eu te falei que ia sufocar Eu te falei que ia sufocar Que a menina era bem forte, mas caiu do chão Eu te falei que estava assim, assim Depois de graça de volta ruim Você fez uma nota estilo Sem geral, agora vem quem me perdeu Chora, chora Tá rebola muito? Chora, chora Chora porque a dor Chora toda a dor Timba a saudade Chora e pede ajuda Chora e jura que não mereceu Que abargou o fé Acertou de novo Da solidão e não valeu não, não Alô Tiqui Alô Tocinho de Ajar É tarde demais Agora vem quem me perdeu E chora 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 Toma, 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 toma Chora Toma, toma, toma Chora Chora, chora 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 Sorrindo sem saber de mim Sabe o quanto eu te amei No sonho eu não quis acordar Mas tenho que pisar no chão Ressuscitar minha emoção Tentar de novo ser feliz Canta porrida aí, gente Canta porrida aí, gente Canta porrida aí, gente Canta porrida aí E se é lei Com toda força do amor Foi muito além do meu querer Te dediquei a minha vida Eu busquei Eu busquei Laiá, laia, 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 laiá LILArá, laia, 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 laia Yuri! Laiá, laia, laia, laia Vamos em cima Eu busquei Vai na minha, passageando É sempre assim Tem dias que você vem pra saber Saudades de mim Explodiu Buscando aquilo que você tem Tá gravando o corpo de imodido É sempre assim Tem noites que eu não sei o que é dormir Saudades de mim Tem noites que você está aqui Mas é sempre assim No segundo vir nas costas vai embora Saudades de mim Que deseja me tortura toda hora O que fazer Se eu tenho você E parece que não Que não, que não, que não, que não É sempre assim Me despreza, me tristeza, me despreza Saudades de mim Que loucura, me despreza Eu mereço a indecisão A gente, a gente, a gente Agora é o seguinte, canta aí, canta aí É hora, bate aí A gente merece isso aí, pô De novo, de novo Mais forte Mais forte É hora A gente merece isso pra caralho, porra Coração Isso é resenha do Madureira Todo primeiro sábado do mês É o seu E Márcio se prepara pro aniversário de um ano, hein Márcio se prepara pro aniversário de um ano, hein Eu tenho tanto Eu tenho tanto Não sei por onde Canta, vambora Vambora Quase novo de desejo Acho o quê? A timidez, vambora Vambora Será que é? 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 É maestro Filma isso não Filma isso não Tá doido, cara? Te amo pra caralho, moleque Não deixa, não deixa, não deixa Você é longe de amor que não pode secar Amor, paixão Amor, docinho de irajé Você pode dançar Com a família Não deixa Não deixa o nosso desejo virar Poeira Poeira virou O oceano de amor que não pode secar E a paixão Oi, 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 oi E você pode ousar e avançar E você pode ousar e avançar Sai fora, Tiago E você pode ousar e avançar E lá, 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 e lá O que aconteceu com aquele sentimento Cadê aquele brilho no teu olhar No teu olhar Não tem uma paga a nossa história Nasceu Eu quero ouvir cheirar Eu já sabia, gente Eu te amo também Muito obrigado, né? Jogiu Sacarias Como é que chama geral? Como é que chama geral, Jogiu? Um cara de malvado Vem, vem, vem 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 Dos filhos numa só estrada É amor lindo a conto de fadas Eu nasci pra te amar e toquei Ei, eu não me danço, jogo louco Sem você, eu vivo no seu corpo Senta aqui, beijo da boca de lima Ei, eu nasci uma só estrada É amor e não bota de fadas Eu nasci pra te amar De lá, de lá, de lá, de lá Acá é que eu gosto, acá é que eu gosto Tu consegue, tu sabe cantar Jone! Onde está aquele velho amor Será que se enfeiteu, lenta de esconder Assim te faz sofrer, assim te faz sofrer Sofre você e eu Onde está, me diga onde é que ela está Aquele velho amor Será que se perdeu, dizem que foi pro mar E sem saber nadar, será que vai voltar Será que se salvou, onde está Será que o vento destruiu O nosso lar, vai ver que a chuva conseguiu Escolar, o amor de se eternizar Vamos pôr-te acabar, o nosso amor Onde é que está Será que o vento destruiu O nosso lar, vai ver que a chuva conseguiu Escolar, o amor de cerveja Vamos pôr-te acabar, o nosso amor Coral Jajá Rafa Mendes Nossa convidada Vai eu vou Eu pedi sol Vai eu vou Bota o quê? É Nunca mais ouvi falar Nunca mais ouvi a flor Nunca mais um grande amor Comenta a minha voz, Vladimir Assim que me fizeste um sonhador Levanta a dor na terra Mas nunca mais e nunca mais Não me amou Eu te cheguei a medo de sonhar Ando louco Ando louco de saudade Saudade, saudade, saudade E se é louco, tu fosse Que o tempo doa E não perdoa Só pra goa Solidão Quem ama chora Chora quem ama Quem diz que não ama Não sonha em vão Se a gente chora Tem saudade E até se a greve Vou voltar atrás A velha frase E o que a mulher me mexeu E era de breve E não, nunca mais Nunca mais ouvi falar Chavo E nunca mais ouvi falar Chavo E nunca mais ouvi falar Chavo Nunca mais ouvi falar Chavo E nunca mais ouvi falar Chavo E nunca mais ouvi falar